Olha, Rubens, Troféu Guará. Primeiro, a satisfação da Rádio Imperatriz de conversar com ele. Procopo, olha, desliza o comentário pelo serviço prestado. E olha, para a Rádio Imperatriz é uma grande satisfação, um prazer poder conversar com o Procopo. Olha, Procopo, primeiro, boa noite. Descreve para os ouvintes da Rádio Imperatriz o que representa o Troféu Guará. E acredito que o Procopo já tenha sido agraciado. Não vou dizer o rumo, mas tem muitas. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. É um privilégio fazer a palavra do Estado. Rádio Imperatriz. Estamos aqui no Tafraguará, no Tafraguá, o famoso, o Angérico, que teve a minha gravidade. A Rádio Imperatriz, um entrenador, três, também. Então, acho que nós vamos muito grande participar da festa, porque aquela pergunta é o trabalho melhor da Rádio Imperatriz. Procopo, a gente não pode, por já perguntas, até mesmo pela sua sabedoria, pelaquilo que você representou o futebol mineiro, porque não é um país atlético-cruzeiro, cruzeiro-atlético, 11 horas da manhã, terceira rodada, não é prejudicial o povo, quer ver o bom jogo, não é prejudicial para os atletas. O que o Procopo pode dizer desses dois fatores? Principalmente os atletas, voltando depois das férias, mas nós todos sabemos que 11 horas da manhã, não está o jogo. Não é bom, não é salutar, porque alguns dizem, mas se treme de manhã. Sim. Começa a 8 e meia. Também é 11 e meia, mas é treme. Eu entendo. É diferente de um jogo. Jogação de horas, é muito rapidito, jogação de horas. E o inverno é tudo, porque a parte dele é que está em 15 minutos, é todo mundo, é tudo que eu estou esperando. Então eu acho, ainda mais que o início da temporada. Quando eu estou em 20 anos, se ainda pode, com falta de data, com as coisas que eu falo, marcar os outros, mas tradicionalmente, um clássico, uma peste de vida, é quase em volta, sabe? e agora eu quero agradecer essas sábias palavras e dizer que para mim é uma honra convidar a conversão e dizer muito obrigado ao Dr. Hattiko Lattis. Mais uma vez obrigado